Sabe, vamos falar um pouco aí sobre a volta do Jess Pinkman e do elenco original do Breaking Bad. Cara, eu assisti esse episódio, eu confesso pra você que foi um pouco... Eu assisti os últimos três ali antes dele também. Fiquei um pouco perdido na história, mas tá bom. Não, aí você tá de sacanagem, né? Lógico que você vai ficar perdido. Não dá pra tempo. Tô muito atrasado. Mas, assim, cara, eles tentaram pegar os... É uma homenagem, né? Não é uma grande participação, uma coisa... É uma homenagem ali mesmo aos filmes originais. A participação deles ainda não acabou, né, cara? Não, não vão participar mais, né? Ainda vai ter mais alguma participação. Não vai ser grande também, não vai ser grande coisa, mas vai ser uma uma piscadela ali, que nem foi essa, né? Que eles voltam pro episódio que o Saul aparece pela primeira vez, que chama Better Call Saul lá no Breaking Bad. e aqui essa volta dos dois chama Breaking Bad, né? Better Call Saul. Então tem essa jogada, essa brincadeira, e eles voltam meio que lá naquele episódio, né? Contando o depois do... Gabi, uma crítica que eu tenho visto recorrente aí nos Twitter da vida é a caracterização do Jess Pinkman, principalmente, de não ter rejuvenescido ele, nem usado muita maquiagem e tal. Então ele é um cara de 40 e poucos anos com cara de 40 e poucos anos. É tipo o Chaves. Eu vi que ela não dá em dele. O Chaves tem 80 anos, né? Você acha que foi um erro da produção aí? É, lógico que incomoda, né? Tipo, você bate o olho e você fala caralho, o Jess tá velho, né? Tá estranho. Mas é uma característica muito... muito do Finsigilha mesmo, né? Lá no próprio O Camino, que é o filme lá do Jess Pinkman, O Camino... Aliás, eu era um ponto agordo no O Caminho, cara. Eu era um ponto agordo. Outro maluco que faz o alemãozinho lá também, caralho, ele tá inchado, bicho. Tá com a cara inchada de tão gordo. O próprio Mike tá mais velho. Ele bota um peruca no Bob Aderkirk. Então, cara, isso já é uma característica da série. Só o Jess Pinkman que envelheceu bem porque o Exposito tá com a mesma cara que ele tinha 10 anos atrás, né? É, então... O Exposito tem uma maquiagem dele fazendo o Guns de 33 anos que é maravilhosa. Sensacionar essa maquiagem aí. Então... Qual a melhor solução, cara? Porque eu tava falando pro Jorge mais cedo, né? E aí eu falei, ah, não é melhor mudar o cara pra ser outro Pinkman e aí deixar o o Byrne Cresson vai rolar. Não, o Byrne Cresson mereceu melhor. Foi legal, assim. Tá ótimo.